Ela gosta da minha cabeça, tá começado a ler fita Pensa nozinha de mim, ela tá de maquinha de fita Ela gosta da minha cabeça, tá começado a ler fita Pensa nozinha de mim, ela tá de maquinha de fita Ela gosta da minha cabeça, tá começado a ler fita Papagocina putaria, não deixa frota Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Pensa nozinha de mim, ela tá de maquinha de fita Ela gosta da minha cabeça, tá começado a ler fita Pensa nozinha de mim, ela tá de maquinha de fita Ela gosta da minha cabeça, tá começado a ler fita Papagocina putaria, não deixa frota Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão